Vamos lá? Vamos dar um zapzinho com o Sam? Vamos ver o que é que vem. Vai lá querido, roda pra gente. Olá Caio, olá Braulio, muito bom dia. Eu sou a Adriana, eu falo aqui de Lisboa, Portugal. Caio, quero pedir uma orientação sobre um assunto que eu pesquisei no seu site, também eu visualizei no seu canal no YouTube. Mas mesmo assim, quero buscar uma orientação com uma situação que está ocorrendo na minha casa. Eu moro com mais duas meninas, são portuguesas, nós dividimos uma casa. Aqui em Portugal é muito comum os donos de casas alugarem quartos, como se fosse uma república, não propriamente só para estudantes, mas também para pessoas já formadas, como é o meu caso, ou pessoas trabalhadoras que tenham ali um perfil de idade próximo. E entrei nessa casa em março, a minha outra colega já estava lá desde dezembro, e a última colega entrou no mês de maio. Mas, desde o segundo dia que ela entrou na casa, eu me senti incomodada, me senti, senti alguma coisa estranha, diferente nela. E senti um espírito de confusão, alguma coisa relacionada à confusão. E eu até comentei com a colega mais antiga da casa, eu falei, olha, eu não sei se ela tem algum tipo de religião, ou com o que ela mexe, mas eu sinto alguma coisa pesada nela, carregada nela, alguma coisa diferente. Passado um mês, a gente descobriu que ela, além do trabalho que ela exerce, ela mexe com cartas de tarot, ela faz consultas de cartas de tarot, e está no nível 7 do curso de astrologia, entre outros cursos e workshops que ela já praticou, voltados para essa área de astrologia, signo, horóscopo, energias, enfim. Foram acontecendo situações na casa, mesmo criando um clima de confusão, ela nem quer conversa conosco, a gente tenta ter uma aproximação, mas é muito difícil porque ela é muito fechada e um bocado assim, um pouco individualista. Então, o que a gente fez? Enviamos um e-mail ao dono da casa, tivemos uma conversa com ela, mas não resultou em nada, parece que ela tem um espírito de querer fazer confusão e provocar as pessoas, é assim que eu me sinto. Eu sou uma pessoa muito calma, não consigo explodir com as pessoas, acabo por explodir dentro de mim, não sou capaz de gritar ou querer levar a uma discussão. Então, eu quero pedir orientação ao Caio sobre o que fazer, porque o dono da casa, no início do mês de agosto, pediu para ela sair da casa, já estava tudo certo até sexta-feira passada e ela não saiu da casa, chegou o dia 30, ela alegou a outra pessoa responsável pela casa, que ainda não tinha encontrado lugar para ficar, ou seja, ela manipulou toda a situação a favor dela, ela continua na nossa casa, pedimos para ela sair no prazo de 15 dias e ela não demonstra, está nem um pouco preocupada com isso. Então, eu quero saber se isso que ela mexe, com certeza isso influencia, mas quero saber se isso que ela mexe com relação à leitura de Cate, se traz uma energia para a casa, se isso influencia no equilíbrio da casa e se isso influencia na minha vida e da minha outra colega. Olha, um forte abraço para vocês, um beijão, viu Caio? Fique com Deus. Obrigado, Adriana, obrigado mesmo, um beijo para você e que bom que você está aí em Portugal nos assistindo como milhares de outros que nos assistem aí. Olha só, Jesus disse em Lucas 10, que quando a gente chega numa casa para morar, a gente deve verificar se os donos daquela casa que não nos pertencem, nós vamos apenas habitá-la. por um período, por um tempo, se são pessoas de paz, se são filhos da paz. Se eles são filhos da paz, Jesus disse, então entrem, habitem aquela casa e não fiquem mudando de casa em casa, mas encontrando um filho da paz acolhedor, fiquem lá, enquanto houver consenso de que assim seja. No caso de vocês, não é apenas uma hospitalidade, é uma hospedaria, toda uma relação social, econômica, profissional entre vocês e o dono da casa. Então, eu creio que você entrou nessa casa porque encontrou um bom espírito. porque uma pessoa sensível como você, parece ser, se tivesse chegado lá e o dono da casa, que fosse uma pessoa semelhante a essa terceira inquilina, que gera esse mal-estar, se fosse o dono, você não teria nem entrado na casa, você já teria dali e ido embora. Porque você iria sentir, iria dizer, não, não é o meu lugar. Só que você já estava lá, com a sua amiga. Entrou essa outra. Quando ela chegou a você, em menos de dois dias, eu creio que foi essa a fala, em menos de dois dias, você já tinha sentido essa energia, não sabia, não tinha informações a respeito, mas com o passar do tempo, você foi vendo que aquela impressão inicial, e que se mantinha, se justificava em todo esse culto ao oculto, esse culto à magia, e que frequentemente vem cheio de muita carga de antipatia, de desejo de manipulação. Quem se dedica a essas coisas, Adriana, quer manipular o outro. Quem se dedica a essas mecânicas, quer ter o poder de intervir na vida do próximo. Quem quer que creia nos sistemas e nas mecânicas da magia, da feitiçaria, da consulta a espíritos e da demanda por ações espirituais na vida do outro, todas essas pessoas sofrem de um mal comum, é um desejo intenso de controlar, é controle, é uma síndrome de onipotência. E quem quer que sofra disso, não ama, porque isso é antagônico ao amor. O amor não quer manipular, não quer intervir no sentido de se meter, não quer interromper o fluxo da consciência de ninguém. O amor se faz compreender pelo diálogo, pelo tempo, pelo convívio. Ele não tem essa obsessão intervencionista de nenhuma natureza. De modo que o que você está sentindo é o que ela carrega. Acho que vocês fizeram a coisa certa nesse caso. Já estavam lá, é uma relação contratada. Se o dono da casa, para quem vocês mandaram um e-mail, deu a ela esse prazo e ela não cumpriu o prazo, vocês duas devem conversar com o dono da casa, sem criar nenhuma celeuma, mas dizer, olha, nós não nos sentimos bem. A situação espiritual e o que ela pratica e tudo, como ela se demonstra na relação e a impossibilidade que ela cria de qualquer vínculo, aproximação, simpatia ou fraternidade, torna o ambiente da casa muito ruim para nós duas e para você também. E o dono da casa tem o poder de dar mais um prazo para ela. Acho que se ela está pedindo um prazo e o dono da casa acordar um prazo com ela, vocês duas deveriam ser pacientes. Agora, deixar claro para o dono da casa que se a opção dele for mantê-la, vocês vão procurar um lugar onde vocês voltem para casa e se sintam bem. Porque não tem nada a ver com se ela vai fazer mal a você, se vai tirar o teu equilíbrio. O poder não habita nessa moça. O que pode te prejudicar é o que já aconteceu. É o sentimento ruim que você tem, depois a constatação de que ela é assim, viver ao lado de uma pessoa que não quer falar com você, que mora no quarto ao lado e habita na mesma casa. Bastava isso, ter alguém, espírito de porco dentro da casa. Ter um sujeito antipático, antagônico a toda a gregariedade relacional. Já bastava isso, não precisava fazer mais nada para que se conversasse com o dono, porque aí sim está interrompendo um fluxo natural bom na casa. Por causa da atitude, não é por causa da magia. É por causa da atitude, da energia, da alma dessa pessoa. Agora, tem que se dizer ao dono da casa, se você achar melhor mantê-la, nos diga, porque a gente vai procurar um outro cantinho. Portugal está sem de cantinhos. Eu sou familiar. Eu sou quase cidadão português na minha afinidade com o país, com a cultura do país, com tudo aí nesse país. Eu sei que está cheio de casa, cheio de casa. Se você entra aí no Airbnb da vida em Portugal, o que tem de quarto para alugar em lugares maneiros, no país inteiro, gostosos. E o português tem uma coisa, quando ele te abre a casa e você fica ocupando um quarto dele e as áreas comuns, você raramente é um lugar que não seja muito aconchegante. Cheio de coisinhas pequenas, o português gosta de pequenas decorações, fica tudo muito cheinho, muito aconchegante, é tudo muito cafofo. Parece muito o meu quarto com a Adriana, daquilo que as crianças, os netos chegam lá, adoram. Tem muita coisinha. Tem muita coisinha. Eles adoram as coisinhas do vovô e da vovó. Dá um aconchego, né? Portugal é normal. Esse tipo de coisa. Então, tem tanta alternativa. Para que brigar? Brigar para quê? Se o mar briga com o rochedo e o rochedo briga com o mar, é porque eles faltam do lado esquerdo, aquilo que faz a mar. Então, conversa com o dono da casa, ele pode dar mais um prazo. Mas se ele fizer outra opção, ele precisa ser informado de que vocês não vão continuar assim, do jeito que ficou. Não há razão para bater o pé. Tem tanta alternativa boa para vocês não terem que esquentar a cabeça. Digam a ele. Ele vai tomar providência. E você, Denise, calma e paciência. Não é dela que vem nenhum poder para te desequilibrar. É só de você que pode vir o poder que desequilibra você. Se você ficar assustada, emedrontada, zangada, exacerbada, irada, persecutória, chateada, implicante no seu coração, você não grita, mas pode ser que você fale a respeito disso de dia e de noite. O que vai gerar um estado de conturbação para você totalmente indesejável. Então, faça o que eu falei, converse com a sua amiga, com ele, comece pelo prazo. Mas diga qual é a alternativa de vocês. Se não houver essa solução, diga que vocês vão procurar o canto de vocês. E não é pelo mal que ela possa fazer. É porque ninguém consegue viver bem num ambiente que tem que ser um larzinho da gente, com alguém que entra em corpo estranho, com essa hostilidade toda. Aí eu, pessoalmente, prefiro ir para casa ao lado. Não é por nada, não. Não estou me retirando com medo. Eu só amo demais é a paz. E é o bom convívio para ficar dando soco em ponta de faca. Essa é a lógica simples e não tem nada místico no que eu estou dizendo. Tá bom, querida? Um beijo, Adriana, querida. Deus te abençoe e te dê paz. É isso aí. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. 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 Obrigado.